Adão não se vestia porque Spinelli não existia. E agora vamos à nossa próxima atração que se chama... Leopoldo Ca... Leopoldo Caetano? De novo. Meu filho, quando você vai desistir? E vai cantar o que desta vez? Coração materno? Não! Desta vez, você é uma música de minha autoria. Temos então o nascimento de um novo Arribaroso. E como chama esta nova página musical? Doido Lelé. Vocês vão fazer isso lá na rádio e não cantar esses mimetos que não tem nada... Mas eu gosto de um coração materno. Desista, meu filho! Coração materno é pra quem... Doido! Lelé! Doido! Lelé! Doido! Lelé! Doido! 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 Sofio! Doido! 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 Lelé! Boorn... Boorn thinkor... Doido! 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 Lá, lá